Eu me perdo, eu me perdo, eu me perdo, eu me perdo Rafael, presta atenção nessa conversa aqui, ó Deixa eu ver Eu visualizei, mas eu não vou responder Eu visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada É que eu tinha coisas pra falar Mas eu sou uma vergonha, eu sou um lugar Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Mas ele fez ter o meu perdão Meu coração, meu pertenço é você A minha vida, você não nega se saber Mas se o seu telefone voltar Na praia, estrelas, o padrão da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me adentra nenhuma vez Mas se o seu telefone voltar Na praia, estrelas, o padrão da manhã Eu não voltei atrás Eu já perdi demais Faça o que sempre fez Não me adentra nenhuma vez Na direção do final Eu visualizei, mas não vou responder Na minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas eu sou uma vergonha, você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Mas ele fez ter o meu perdão Demoração independente a você Se a minha vida, você não nega se saber Mas ele fez ter o meu perdão Mas ele fez ter o meu perdão Nenhuma lágrima minha vai ter Mas ele fez ter o meu perdão Você acredita? Não acredita não Avisa lá quem começou Pra ver em Rafael A vida dá dois dias e não vai dormir Vai ter quinta-feira Já quer sair Quem passou o grau Ela quer rebater Cantar, chamar, dançar E a ninguém solteira Ela toma nessa vida, essa soeira Veja que ela tem que olhar a gente inteira É livre, é livre Se a perda dela chega Empinando um vovô Em cima, botando a sarrada do ar Fazendo uma maldade, trabalhando comigo Chega aí pra ver, rapaz Ela chega em final, meu amor Estrela, dança, agora me voa Mas a pena, botando o verão Perdendo a pação, rebola que cola com o Como o chão da minha Pegar pra cá, essa é pra ver Se a minha vida, você não quer Quer viver, quer viver E a minha chega pra cá Recebendo um vovô Joga pra cima de mim É livre, é livre Amém Um dia, um dia, dois dias E não vai dormir Vai ter quinta-feira Ela quer sair Quem passou o grau Ela quer rebater Cantar, chamar, dançar Vai ter quinta-feira Ela comanda essa vida de açoeira Dizem que ela tá me olhando a noite inteira É viver, é viver Ela chega em final, meu amor Ela chega em final, meu amor Em cima, plantando Sarrada do ar Na solta, maldade, atrapalou o pulmão Chega aí pra ver, rapaz Ela chega em final, meu amor É você, ela quer crescer É uma aviante, elaman Ela quer dizer Não vai dormir É uma aviante, não vai dormir É primeira É quando eu vou Estou sentindo É uma aviante, meu amor É uma aviante, meu amor É uma aviante, meu amor É uma aviante, o amor É uma aviante, meu amor Quer viver? Opa, a maior barata do Brasil Cibara Marinho Quero vir a atividade assim Ele assim morreu com essa bola Eu quebrei minha promessa Botei, é o bebê de tubo É tudo culpa da galera Jogaram na piscina com um simulador Com os rotores, cada rodada Também já tá muito louco E agora, como é que eu faço Se eu me escondi, se eu me postar uma foto Agora, como uma enrascada O número que eu lembro é o da minha namorada Pera, tira, tira, tira A mão, a mão, a mão, a mão, a mão, a mão A mão, a mão, a mão, a mão, a mão Mas me deram boca a boca É isso